Nos últimos dias eu testei um smartwatch que é bom, bonito e super barato, o Cubalt N1, que é o smartwatch que eu vou falar pra vocês, cara, o bichinho fica muito bonitinho no braço. Quer saber um pouquinho das minhas opiniões sobre esse smartwatch? Fica ligado nesse vídeo aqui. E aí, pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e vocês sempre me pedem. André, pelo amor de Deus, traz um smartwatch barato, traz um smartwatch barato. Muitos de vocês ficavam me pedindo réplica, mas, cara, eu não faço vídeo de réplica, não gosto de fazer vídeo de réplica. Eu faço vídeo falando que é original ou que não é original. Tipo, se eu pegar um smartwatch que é paralelo, eu vou falar pra vocês que é paralelo. Então, eu resolvi pegar um smartwatch de marca, que é uma marca que, inclusive, é até conhecida, que é a Cubalt, o Cubalt N1. E eu vou falar pra vocês, cara, tem alguns pontos nesse smartwatch que me surpreenderam, tá? Principalmente a duração de bateria e também o design dele, que eu tô achando bem bonito. Lembrando que se você for aquela pessoa que gosta de tecnologia, gosta de ficar por dentro desse mundo, desce aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque aqui eu posto um vídeo de tecnologia praticamente todo santo dia. E aproveita que você tá aqui embaixo, dá uma comentada aí o que você tá achando do meu conteúdo, o que você quer que eu traga em novos vídeos, beleza? Bom, pessoal, o smartwatch Cubalt N1, que é o modelo que eu tô utilizando aqui, ele chegou em uma caixa bem simples pra mim, tá? Uma caixa bem simplesinha, igual esses smartwatches mais simples que a gente vê por aí, tá? Vem uma caixa que tem basicamente o carregador, que é um carregador com imã, né? Dá aqueles carregadores padrão, tá? Que, bom, a maioria dos smartwatches mais baratinhos trazem nas suas caixas, tá? E aqui dentro tem apenas um manualzinho, que inclusive é um manualzinho bacana, tá? Tem até português nesse smartwatch, o que é bacana aí pra gente se situar. Então, você vai ali pra parte do português e vê ali como que é a configuração do smartwatch, que explica tudo que você precisa fazer, tá? Mas não é difícil não, é bem simples, tá? Recebeu o seu smartwatch aí na sua casa, o que que você vai fazer? Você vai baixar o aplicativo que é o Glory Fit. Com o aplicativo Glory Fit, você vai conseguir parear o smartwatch, você consegue entrar aqui dentro do smartwatch em uma configuração de pareamento com o QR Code, tá? Entra no Glory Fit, lá você vai fazer algumas configurações, como é o caso de quantos passos você quer dar, qual o peso que você tem e configurações básicas do smartwatch em si. Vocês estão vendo o aplicativo aqui do lado. Esse é o aplicativo, é um aplicativo bem familiar, bem intuitivo, tá? Dentro dele a gente consegue também escolher o watch face que a gente queira utilizar no smartwatch. Então assim, eu achei o aplicativo bem bacaninha, um aplicativo bem intuitivo, tá? Então beleza, configurou o seu smartwatch, aí nós vamos aqui pra ele em si. Cara, eu sinceramente achei esse smartwatch muito bonito, eu gostei bastante aqui do design dele. Você pode, por exemplo, mudar aqui ó, a watch face, clicando, tá? Aí você arrasta pra watch face que você gostar mais, a watch face que mais te agradar, tá? Digamos que você gosta dessas watch faces mais padrão, assim, vamos ver aqui o brilho. O brilho tá baixo, aí beleza. Vamos dizer que vocês gostam dessas watch faces mais padrão, aí fica um relógio mais padrão. Mas o que eu achei bacana dele é que ele parece um smartwatch mais robusto, tá? Pra você que gosta de relógio mesmo, um relógio que tem cara de relógio, ele dá essa impressão, né? Ele tem aqui na parte de cima um acabamento que é em aço, tá? Tem um acabamento em aço aqui em cima com esses parafusos, ó. Olha que bacana, tem uns parafusos aqui em cima, cara. Fica parecendo realmente que ele é mais robusto. Então ele tem essa parte aqui em metal, tá? Essa parte da caixa em metal, mas o restante da caixa é em um polímero, tá? O restante da caixa dele é em um polímero. E ele funciona naquele esquema, tá? Tá aqui, papo, VP, conversando, blá blá blá, ele tá desligado. Mas se eu levantar a tela aqui, ó, ele já liga, tá vendo? Funciona muito bem aqui essa função. Vou tirar ele aqui do pulso pra mostrar pra vocês como que ele é com mais detalhes, tá? Vamos lá. Vocês já viram como é que ele fica no pulso? Que eu acho que é importante saber, né? Duas horas depois... Vamos ver aqui. Ele é um smartwatch que é grande, tá? Não é um smartwatch pequeno. É um smartwatch que passa certa robustez, como eu falei pra vocês. E que, como vocês viram, fica bonito no pulso. Na parte de trás dele, vocês já estão vendo, piscando aqui freneticamente. Nós temos aqui alguns sensores, tá? Como é o caso do sensor de batimentos cardíacos, que nós temos aqui na parte de trás. E o sensor que monitora ali oxigenação do sangue. Então, além de você poder monitorar batimentos cardíacos ali no seu dia a dia, da forma que você quiser, você pode monitorar a oxigenação do sangue. Que hoje é uma coisa bem importante, né, cara? Hoje, pelo que a gente tá vivendo, pela situação que a gente tá vivendo, tá complicado. Aí a gente tem que ter um tracking desse aí pra gente saber como é que tá a nossa oxigenação. O carregador conecta via magnético, tá? Então você coloca aqui, ele já gruda, tá? Você encosta e ele já gruda pra carregar o smartwatch. Isso aqui facilita bastante na hora de você utilizar. Sobre a proteção que ele tem, ele tem uma proteção IP68. Ou seja, você pode tomar banho com ele, pode lavar a mão com ele tranquilo, que ele não vai estragar. Mas não é indicado pra você mergulhar com ele, tá? Não é indicado você fazer nenhum esporte que a água bate com muita força e nem mergulhar em locais profundos com ele não, tá? Vale a pena você fazer apenas ele a parada de molhar ele ou alguma coisa assim. Indo aqui pro aparelho em si, pessoal, pro smartwatch. Nós temos aqui, como eu já mostrei pra vocês, um aparelho que é bonito, tá? Tá? Sinceramente, achei ele bem bacana, bem robusta. A galera pergunta que smartwatch é esse. Mas nós temos aqui a possibilidade, primeiramente, de mudar as watchfaces, né? Assim como eu falei pra vocês, vocês podem mudar tanto aqui na telinha, quanto lá dentro do próprio aplicativo, tá? Tem vários watchfaces bem bacanas, como vocês viram lá. Beleza, escolheu o watchface? Se você arrastar de cima pra baixo, você tem as configurações, tá? Gerais dele aqui, como o modo não perturbe ou coisas nesse estilo. Tem as configurações pra você fazer aqui algumas paradas, como é o caso do QR Code, quando você for conectar, mas não é isso que a gente quer fazer aqui agora. E temos o Power On Off pra desligar. A gente pode voltar aqui apertando o botão de cima e o botão de baixo é o botão de selecionar. Então tá, andar aqui, se eu apertar, ele vai selecionar o exercício que eu quiser. Se eu apertar o botão de cima, ele volta, tá? Se a gente arrastar de baixo pra cima, nós temos aqui, ó, as notificações, várias mensagens do Bradesco que eu recebi. Olha aqui pra vocês verem. Mas você pode receber notificação, qualquer notificação que você tiver ativada dentro do seu smartwatch, você vai receber aqui nele. Tá, o que é muito da hora, muito bacana aí na minha opinião. Se você arrastar pra lateral, você já entra aqui, ó, nas funções do aparelho, tipo treino. O treino você tem aqui, ó, correr, você tem andar, bicicleta, tem aqui esse aqui que eu esqueci como é que é o nome, né? Montanha, tem ioga, e ele já tá em português, tá vendo? Pular corda, tênis, vários esportes não aquáticos, tá? Vários esportes não aquáticos. Os esportes aquáticos ele não mede porque ele não tem proteção mais forte contra a água, tá? Subindo aqui nós temos o batimento cardíaco, você pode medir o seu batimento cardíaco aqui na hora, tá? E aqui o meu tá em 83 batimentos, eu tô com o dedo aqui em cima do sensor pra poder medir. E o máximo que eu tive foi 104 hoje, tá? Voltando aqui nós temos a possibilidade de medir a oxigenação do sangue. Podemos aqui medir o estado do exercício, tá? Como que tá ali as métricas de exercício, que também é da hora. Temos aqui o de sono, que você mede o seu sono, isso é muito bom, cara. Pra você que gosta de saber quanto que você tá dormindo, você vai saber quantas horas você dormiu aí no seu dia. Cronômetro, blá blá blá, configuração, enfim, tem várias paradas. Se a gente arrastar pro outro lado, deixa eu ver o que que tem. A gente tem aqui uma prévia, tá? Prévia do exercício, temos aqui uma prévia de batimento cardíaco, uma prévia de oxigenação do sangue, tá? Se eu quiser medir aqui, ó lá, 98% de oxigenação do sangue, que eu tô com o meu dedo aqui bem em cima do sensor, ó, tá vendo? Obviamente você tem que tá em contato com a sua pele pra fazer essa medida. Temos aqui a média de sono também e tal. Temos aqui o clima, música, você consegue reproduzir as músicas do seu smartphone. Você tá tocando a música no seu smartphone, você consegue mudar aqui pelo smartwatch. Caso o seu fone de ouvido não faça essa função automaticamente. Então assim, pessoal, é um smartwatch que eu achei bem completo. Super bacana, é bonito, é elegante e, cara, tá muito barato, mas é muito barato mesmo. Vou deixar aqui na descrição o link lá do AliExpress. Você pode pedir no AliExpress e eu vou deixar o link também da Amazon, tá? Você pode escolher aí qualquer um dos dois links pra você comprar. Sobre a bateria desse smartwatch, é outra parada que é surreal. Pra vocês terem ideia, ele tá aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, tem o sinalzinho da bateria, que são os pininhos. Ele tá no terceiro pininho, já tem mais de uma semana que eu tô utilizando ele, tá vendo aqui, ó? Então ele vai durar 20 dias tranquilo, cara. A bateria dele vai durar 20 dias tranquilo, sem problema nenhum. Então tá pensando em comprar um smartwatch baratinho, mas baratinho mesmo? Pode comprar esse aqui que você não vai se arrepender. Obviamente ele não vai ter microfone pra você fazer chamadas, não tem armazenamento interno, nem GPS. Não tem essas funcionalidades de smartwatch mais tops, mas ele faz o básico muito bem, beleza? Lembrando que se você tiver alguma dúvida geral sobre tecnologia, quiser ter essa dúvida comigo rapidinho, manda no direct do meu Instagram, que eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Então pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.